Então pessoal, com esse vídeo quero levar você, vocês que assistem meus vídeos, a vivenciarem o momento mágico que eu vivi. Um momento incrível de quando eu fui registrar o Bacurau de Azafina. Na verdade eu fui registrar o canto deles, porque eu já tinha conseguido a foto, mas eu queria registrar o canto, fazer uma gravação melhor. E foi incrível, o momento foi incrível. Eu vou narrar para vocês, para que vocês entendam como foi que tudo aconteceu. E é muito bicho correndo aqui, é por isso que eu de vez em quando desvio o olhar e paro de falar. Paro de falar e observo com mais cuidado. Bem, então eu quero levar vocês a viverem esse momento mágico que eu vivi, lá quando eu estava fazendo essa gravação. Um negócio, um momento incrível mesmo. Por que um momento incrível? Porque eu não imaginava que nesse local tivessem tantos, tivessem tantos Bacurau de Azafina. E o que acontece é o seguinte, no dia que eu fui, eles... No dia que eu fui, lá eu levei a camuflagem, porque... Eu tinha prestado a atenção que eles pousavam muito no chão. Então, como eles pousavam muito no chão, para cantar, normal de Bacurau, né? Aí eu levei a camuflagem para ver se eles pousavam perto de mim. Mas a outra curiosidade é que eles não só paravam no chão para cantar. Eles voando, o tempo todo voando, passando por cima de mim, às vezes pertinho, às vezes longe. Mas a todo momento, vários deles passando, cantando. Por aí, outros pousavam no chão e ficava tudo cantando, tudo cantando. Aquela zoada, aquele som fantástico. Que a pessoa, através da gravação, vai ter aquela sensação de que está lá, naquele momento. Se a pessoa, por exemplo, fechar os olhos, irá ter aquela impressão de que eles estão passando pela cabeça da pessoa, voando lá para longe, e depois passando por perto. E aquela impressão de que alguns estão pousando perto e cantando. Porque ficou uma gravação muito legal. E o momento foi justamente assim mesmo que aconteceu. Incrível! Então, vamos ao vídeo, para que a gente possa viver juntos esse momento. O Bacurau de Azafina, essa ave que vocês estão vendo aí. Elas possuem hábitos crepusculares e ficam ativas no finalzinho de tarde. Então pessoal, eu vim agora aqui nesse horário tentar gravar o Bacurau de Azafina. As imagens irão parecer que está claro, né? Porque a câmera, no automático, ela clareia a imagem, mas já está muito escuro. Eu vou tentar fazer algumas imagens e colocar o som deles, que está gravado, para vocês verem como é o canto deles. É bastante invocado. A pessoa faz uma viagem, como se estivesse aqui observando e vendo eles cantando aqui, passando por cima da cabeça da pessoa aqui, a todo momento, só... Oh! Direto! Passando aqui pertinho de mim. É massa demais isso! Muito legal! Nesse momento, eles já estão bastante ativos e não param de cantar. Passando aqui, passando aqui, passando aqui, passando aqui. Passando aqui, passando aqui. São muitos, mas não é fácil filmá-los, já que eles são muito ágeis. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL